Música Nosso povo em prece louva ao Senhor Para nos dar Maria, a Mãe do Salvador Neste tricentenário de história Em Maria, por Jesus, chegamos à glória Salve Maria, Rainha e Padroeira do Brasil Cubra-nos, Mãe Aparecida Com vosso manto, cor de anil Salve Maria, Rainha e Padroeira do Brasil Cubra-nos, Mãe Aparecida Com vosso manto, cor de anil Esperança do povo brasileiro Sinal de Deus, Clemente e Salvador Aparecendo nas redes dos pescadores Libertação, Anuncia, vão sofrer dores Salve Maria, Rainha e Padroeira do Brasil Cubra-nos, Mãe Aparecida Com vosso manto, cor de anil Em Canaá, o milagre aconteceu Quando Maria, pelo povo, intercedeu O meu filho, me assista O meu filho presente está Portanto, Vinho, não vai faltar Salve Maria, Rainha e Padroeira do Brasil Cubra-nos, Mãe Aparecida, com vosso manto cor de anil Em Pentecostes ela se fez presente Acompanhando a igreja nascente Sendo um sinal vivo da unidade Maria é socorro da humanidade Sua Ave Maria, Rainha e Padroeira do Brasil Cubra-nos, Mãe Aparecida, com vosso manto Cor de anil Trezentos anos de fé e história Caminhamos peregrinos à glória Senhora da Conceição Aparecida Nossa gente a ti se sente agradecida Salve Maria, Rainha e Padroeira do Brasil Cubra-nos, Mãe Aparecida, com vosso manto cor de anil Salve Maria, Rainha e Padroeira do Brasil Cubra-nos, Mãe Aparecida, com vosso manto cor de anil Salve Maria, Rainha e Padroeira do Brasil Cubra-nos, Mãe Aparecida, com vosso manto cor de anil